Já pensou o sair vivo dos desafios de Round 6 e ainda poder contar a história para as outras pessoas? Eu fui injusto com você, mas eu não posso morrer desse jeito. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Round 6 é a mais nova série coreana da Netflix e que conquistou os brasileiros, combinando tudo o que a gente mais gosta. Jogos espalhafatosos, como em Falgaz, uma competição letal, como em Jogos Vorazes e um Prêmio Milionário, como nos clássicos vídeos do Show do Milhão. É o equilíbrio perfeito entre os programas de domingo, jogos violentos e videogame. Então o pessoal vai enlouquecer no último minuto, vai saber o que acontece. A história da Sair Round 6 envolve um jogo de sobrevivência. Na história, um grupo de 456 pessoas endividadas e precisando de dinheiro são chamadas para participar de um jogo de sobrevivência, que até então pode ser considerado muito simples. Ou você ganha, ou você morre. Os desafios, que até então parecem bobos por se tratarem de jogos de criança, como cabo de guerra e até mesmo uma mistura de estátua com pega-pega, são na verdade disputas sangrentas e que se revelam nada fáceis de serem realizadas. No final, a pessoa que ficar viva, esse participante, que restar, pode ganhar o equivalente a 200 milhões de reais. Parte do sucesso vem exatamente dos desafios que os competidores precisam superar. Desde jogos corriqueiros, inspiradores e brincadeiras que são parecidas com jogos de criança, pode parecer fácil, mas a consequência para qualquer deslize é a morte cruel. Joga comigo. E preparamos uma lista, mostrando para vocês todos os desafios e também no final, como sobreviver e derrotar eles. Você acha que tem o necessário para sobreviver a esse torneio insano? Você pode ficar, não faz mal não. Como se chama? O primeiro deles é o Dakji. Antes mesmo dos competidores chegarem à ilha, eles são testados com o jogo. Uma inocente parecida de Dakji. Esse é o nome da brincadeira com dobraduras de papel que Shang-Jung aceita a participar após perder todo o seu dinheiro e ficar muito endividado. Na série, o jogo não passa de uma armadilha para atraí-los para o verdadeiro jogo, só que na vida real. Esse jogo é apenas um passatempo infantil coreano. Assim como na tradição brasileira do bafo, este é um jogo que você precisa virar o papel de seu adversário para o lado contrário. O problema é que ao invés de usar ele diretamente à mão, como no Brasil, você precisa jogar com seu próprio origami. E de uma maneira que o movimenta a peça adversária como se fosse uma certa pinça. É um jogo bem simples e que exige técnica. E a única punição na série é um desmoralizante tapa na cara. Número 6, Bolas de Gude. Se você nasceu antes dos anos 2000 e bem provavelmente que tenha brincado com Bolas de Gude na sua infância, ou mesmo as Bolebas. Existem diversas maneiras de jogar. Logo, faz sentido que este desafio deixe os competidores decidirem as regras. Todos são separados em duplas e precisam pegar 10 Bolebas do adversário para vencer. Este desafio pode ser o mais fácil ou mesmo o mais difícil. Depende apenas da criatividade dos competidores. Shosan-ho, por exemplo, acaba escolhendo um jogo da sorte. Logo, habilidade nenhuma garantiria uma vitória. Enquanto, Jean Desu decide competir por suas bolinhas de gude. Pode ser fácil sobreviver a este round. Você só precisa ser esperto na hora de combinar o desafio e, no caso, tentar ser melhor que a outra pessoa que está na sua frente e que forma dupla com você. A colmeia de açúcar. Essa faz parte da competição e até pode parecer que é uma das mais simples, mas é uma das mais implacáveis. O desafio de destacar um biscoitinho chamado de colmeia de açúcar sem quebrar nenhum pedaço não é nada fácil. As formas do biscoito variam de simples círculos a complexos guarda-chuvas, então a dificuldade varia de acordo com a sorte de cada um, o que torna o jogo ainda mais perigoso. Além do tempo limite, a menor das rachaduras pode significar a sua morte. Esses biscoitos foram feitos para quebrar. Na Coreia do Sul, eles são chamados de dalgona, uma receita tradicional e que mistura o açúcar derretido a bicarbonato de sódio. O resultado é uma estrutura frágil e que se rompe com o mínimo impacto, especialmente quando segue fórmulas muito angulares. Por essa razão, o jihun só consegue sobreviver depois de amolecer seu biscoito com a própria saliva, um truque ardiloso de fato. Mas qualquer estratégia é válida quando você tenta sobreviver a estes desafios tanto quanto insanos. Batatinha frita Quando a competição finalmente começa, o primeiro desafio é vencer um simples jogo chamado de Batatinha Frita 1-2-3. E é uma mistura de pique-esconde e estátua. O desafio aqui é só se movimentar enquanto a boneca gigante medonha de uma garotinha repete o nome do jogo. Quando ela vira, todos precisam congelar e no menor sinal de movimento, o competidor perdedor é eliminado. Seria até uma brincadeira divertida em condições normais, só que nesta ilha, o eliminado acaba sendo morto. No final dos 5 minutos de competição, esta se tornou-se a fase com o maior número de vítimas. Entretanto, isso não quer dizer que este jogo seria mais difícil de sobreviver, pois a maioria das pessoas acabou morrendo apenas por estar em desespero. Cabo de Guerra é o terceiro jogo oficial desta insana competição, e também é conhecido em todo o mundo. O objetivo é desequilibrar seus oponentes. Duas equipes seguram extremos diferentes de uma corda e puxam com toda a sua força para vencer. Mas é claro que nada seria tão inocente nesta ilha. Então, quando uma equipe deixa o marcador passar por um certo limite, uma guilhotina rompe a corda, levando os perdedores para uma morte horrível em um abismo profundo. Desse modo, o jogo sempre vai eliminar metade dos sobreviventes. Isso é até mesmo meio brutal, mas é muito eficiente. Jogos da Lula Na primeira cena da série, somos introduzidos à versão clássica do jogo da Lula. Ela é uma brincadeira popular entre as crianças coreanas. Eles desenham um animal no chão e se dividem em duas equipes, enquanto uma tenta permanecer na figura e os adversários que estão em volta tentam expulsá-la à força. Quem cair para fora morre na brincadeira. Mas na série, a morte acontece de uma forma bem real. Por ser um jogo mais complexo, este fica como um desafio final. E sobram apenas dois competidores na disputa pelo grande prêmio. Claro que os organizadores encontrariam um jeito de tornar as coisas mais interessantes. E cada sobrevivente recebe uma faca para acelerar sua vitória. Isso muda completamente a situação, que deixa de ser uma brincadeira estratégica para se tornar uma cruel batalha até a morte. Ponte de Cristal Quem teve a chance de jogar a Fall Guys, pode reconhecer este como um dos jogos mais ingratos. Em uma ponte de cristal, os jogadores precisam cruzar uma ponte de painéis de vidro. Entretanto, cada passo pode te levar à morte. Pois, enquanto alguns painéis aguentam tranquilamente o peso dos participantes, outros são tão frágeis e vão quebrar a menor sinal de pressão. Existem algumas maneiras de trapacear. Mas só uma pessoa que passou a vida trabalhando com vidraçaria, saberia exatamente que sinais procurar. O truque está nas propriedades físicas dos vidros. Os mais resistentes refletem a luz de uma maneira diferente. Sem saber disso, o quinto desafio vira uma grande roleta russa, da qual poucos competidores conseguem sobreviver. Por ser o jogo mais dependente da sorte, não há muito o que fazer para evitar a sua morte. A história é inspirada em um mangá. Uma polêmica que se criou ao redor do mundo logo que saiu Round 6 é que ele se assemelha ao filme japonês As The God's Will. Na história, também aparece um jogo infantil da luz vermelha e da luz verde, na qual os personagens têm que correr quando a luz estiver avermelhada e parar na esverdeada. Em uma das cenas de Round 6, quem determina o momento de parar e continuar é uma boneca gigante, e o participante que se mexer na hora errada morre. Apesar das comparações, o diretor explicou que o roteiro da série é mais antigo que o filme, e que as semelhanças não passaram de coincidência. A inspiração real do cineasta foi em mangás japoneses que lia quando estava sem dinheiro. Mangás como Battle Royale e Lear Game fazem parte da inspiração de Round 6. Como derrotar? Como vimos na série, tudo se baseia na experiênciação ruim de um usuário e com base na experiênciação boa de outro. Ou seja, tudo seria na observação. Então, o que faríamos seria usar a mimetização. Teríamos que treinar esta habilidade. Ela tem a capacidade de mudar totalmente ou parcialmente alguma forma ou qualquer coisa desejada, incluindo mudanças de tamanho e habilidade. Ou mesmo, é possível ter outras aparências de pessoas e até mesmo poder mudar partes do nosso corpo. Ou seja, vimos que esta habilidade é perfeita para quem entra no jogo, já que quem ganha passou por todos os testes que deveriam ser feitos. E você pode simplesmente observar e copiar as ações com a maestria que a outra pessoa está conseguindo realizar. E desse modo, sair vitorioso. E assim, você pode sobreviver e derrotar as armadilhas de Round 6. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.